Aqui com eu é Terence Howard. Bem-vindo ao Dela Briefe 2012. Obrigado. Estou feliz de estar aqui. Você é um convite hoje, então o que você está esperando deste festival? O Brasil parece manter a alma da Terra. Há algumas coisas maravilhosas. Alguns dos melhores trabalhos dos filmes, dos diretores, dos atores. Parece que está crescendo muito no centro da fronteira. Então, espero que seja um pouco mais conhecido com essa natureza. Talvez aprender um pouco de português. Fique um pouco melhor.